importante incentivar a leitura desde cedo. E se tem um gênero literário que é super divertido é o dos gibis, as histórias em quadrinhos, né? E aqui no estúdio eu recebo a psicopedagoga Jaqueline Grazer e o professor Rafael Júnior. Jaque, eu falei seu seu nome certo? Certo. Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde, Jaque. Quando a gente fala em gibis é do tempo de todo mundo, não tem como negar. Não tem. E talvez o segredo do gibi seja realmente unir imagem e texto, que faz assim uma forma de encantar mais as crianças. Sim, a forma lúdica do gibi, né? Quanto mais lúdico, mais desperta o interesse da criança pela leitura. Sim. E assim, quem nós hoje pais, né? Nessa idade, não já leu o gibi. Sim. Então assim, as histórias de quadrinhos, muitas pessoas foram alfabetizadas. Com o gibi, né Jaque? Com o gibi. Então assim, é uma forma barata e divertida, né? Sim. E assim, muitos pais têm preguiça, né? Então assim, já que os pais gostam de ler o gibi, então é uma forma também de estimular suas crianças. Talvez, né? Uma leitura, assim, pros pais pegarem um livro que de escolar não seja tão interessante, mas o gibi até os pais que não gostam muito ler vão lembrar da infância, né? Com certeza. Professor Rafael, vocês trouxeram aqui várias coisas que de cara a gente diz, não, não tem leitura aí, não é livro. Mas ali até na robótica, a leitura entra? Sim, na nossa robótica a gente utiliza assim os gibis, porque a gente coloca como um desafio para os nossos alunos. Ao concluir as atividades dos projetos de robótica, eles também têm que ler os gibis e na próxima aula, nos trazer a história que tinha sido contada. Qual seria a dica? Assim, um gibi, digamos que é uma leitura rápida, né? Deixa eu pegar aqui um deles. A gente tem aqui esse, Jaque, gente, da turma da Mônica, que todo mundo ama, né? Então começa uma história divertida. Qual seria a dica, assim, para os pais que às vezes fica assim, ai meu Deus, a criança já tem uma idade, a gente está no período de férias. Então a criança, provavelmente, as maiores já vão começar a ler, já leem. Como escolher, assim, um gibi? Porque todos são divertidos. Eu acho que não tem muito segredo, né, Jaque? Não tem. O mais interessante também é que os pais, assim, incentivam a criança a entrar dentro da história, né? Então, assim, qual personagem que você gosta, né? Com qual você se identifica. Então, quando a criança é introduzida na história, tudo fica mais divertido. Professor Rafael, e tem que ter paciência, né? Não dá também para achar que, tipo assim, ah, se vira aí, menino, lê sozinho, eles vão se sentir mais felizes com os pais juntos também. Isso, e como a gente tem muitos gibi, aí a gente deixa eles escolherem. E geralmente são os super-heróis, que as crianças menores escolhem. Entendi. Então, deixa a critério deles. Tem a ver também com o universo lúdico, que eles criam, se identificam, né, Jaque? Por exemplo, esse livro aqui, né? Esse livro aqui é falando sobre o corpo humano. Tá. Então, assim, as crianças, elas são muito curiosas, né? Então, assim, muitos pais têm vergonha de falar sobre seus órgãos. E hoje em dia, né, Jaque, a gente até vê situações que é necessário inar as crianças para evitar até alguma parte, assim, de abuso sexual. De abuso. Então, um livro desse também traz esse conteúdo, né? Um livro desse traz esse conteúdo. É um livro barato, porque se compra em livraria, não é grosso, né? Você vê que a leitura dele é pouca, é fininha e muito lúdico pela cor, né? Então, doutor Rafael... Quanto mais lúdico, mais chama a atenção da criança. Era isso, hein, doutor Rafael? Professor Rafael, a gente tem que pensar nessa parte também, né? Para as crianças oferecendo algo lúdico que vai encantar ainda mais. Nossa robótica mesmo é lúdica, 100%. Não tem nem como eu fugir do lúdico. Porque são babies, crianças e... Se eu for falar de mecânica, de programação, eles não vão conseguir. Então, tem que... Adulto não tá conseguindo, né? Tem que juntar aí os dois, o lúdico com a programação. Ó, quero agradecer a Jaque, ao professor Rafael. Quero aqui falar principalmente sobre os gibis, né? Que a gente adora. Os joguinhos também fazem parte, né? É da brincadeira das férias, ó, pra ajudar aqui nos cálculos. Tem muito adulto que quando pergunta quanto é ser mais cedo, fica na dúvida, viu? Às vezes eu tenho que recorrer aos dedinhos. E esse é outro joguinho aqui, Jaque? Esse jogo aqui é pra trabalhar a memória, a paciência e a agilidade da criança. E aquele último lá? Esse aqui trabalha as cores e as formas geométricas. Dá pra ir em casa, né? Com um pouquinho de criatividade, paciência e dedicação aos filhos também conseguiu um resultado bem legal, né? Sim, com certeza. Ei, vão lá no Instagram, arroba ensinamais, ensina__mais.jp, que tem dicas bem bacanas desse universo de leitura, pedagógico, de uma forma lúdica pras crianças. Gente, obrigada, viu? Um cheiro pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. E por falar nisso, durante todo esse período de férias, teremos muitas dicas legais pros pais, que eu sei que também são muito sobrecarregados e haja criatividade pra dar conta da criançada, né? Agora deixa eu chamá-lo, que sempre tá super criativo e tem dicas bacanas pra gente. Vem, mestre, faz isso. Talvez você deva conversar com alguém. Oi, boa tarde. Tu já tá lendo meu livro. Amiga, é porque tem que desbloquear. Tu vem aqui, desbloqueia e aí você passa a página aqui, ó, tá vendo? E vai passando e lendo, quando quiser. Deixa eu voltar pra não perder minha página, né? Eu nunca vi um livro desse, não. Já lês quantos livros esse ano? Nenhum. Não acredito não, Messias. São os encartos lá do armazém. Mas rapaz, tem que ler um livrinho, vai querer. Olha só, bacana, tem que ler, porque ler a leitura é sempre bom, né? Verdade. A gente que tá falando todos os dias, o S, tem que ler bastante. Eita, dicção, respeita a dicção do gato. É isso mesmo, olha só, quem tá fazendo aniversário hoje, coloca na tela, por gentileza, a minha mamãe querida. Mentira, a dona Chiquinha. Isso mesmo. Um beijo, dona Chiquinha, Deus lhe abençoe. Beijo, mamãe querida. Você comprou o presente pra ela no armazém? Já, sim. O quê? Ela já esteve hoje lá no armazém em Paraíba, comprei um radinho pra ela escutar a missa. Mentira. Foi mesmo? Exatamente isso, pra ela escutar a missa, que ela é muito católica. Muito bem, tá certo. Pra assistir a missa aos domingos e tal. Parabéns, dona Chiquinha, um cheiro. Beijo, mamãe querida, obrigado por tudo, viu, querida. Agora eu vou chamar na bota, mamãe, porque eu tenho Miguel pra dar com a minha em casa. Vamos embora. Aperta o D. E pagar o rádio, e pagar o rádio. Isso, e pagar o rádio. Não é de graça, não, viu? Não é no arroba, não. Teu arroba tá fraco, tu não tá conseguindo nem o rádio, Felipe. Não consigo. Tá pior do que o meu, que eu não tô conseguindo nem um copo. Ai, eu sabia que ela ia falar. Eu sabia. Bora, bora, bora. 6 quilos é uma lavadora Lava Max, por R$ 12,47,90. Chama na bota e aperta mais. Olha, tem mais oferta, por gentileza, se não tiver. Ó, sanduicheira Gril, bacana. Ah, linda, branca. Linda, só não. Quem teve hoje comprando uma sanduicheira dessa, foi incrível. Já vou logo falar aqui. Já vou logo abrir o segredo. Foi a Anny Gomes. Mentira. Teve lá na nossa loja, adquiriu uma linda. Essa é a minha cliente, viu? Tem que respeitar. Com R$ 10,9,90. Tá barato demais. Top de linha, preço de tapioca. Aperta o dedo que tem Smart TV pra assistir ela brilhando todas as tardes aqui. A Desirê fala, o arroba. Quanto mais polegada é melhor, pra me ver melhor, viu? Isso mesmo. Volte polegada pra cima. Por R$ 12,59,90. É o Armazém Paraíba, na loja, no site, no Zapi. Chama na bota. Obrigado pelo carinho. Isso como foi rápido hoje. Obrigado pela parceria. Esse mês batemos todas as metas. Mentira. Então você faz parte disso. É, tô esperando meu copo. Aguarde, viu? Vai chegar, né? Aguarde, aguarda. Tá bom. Então obrigado a todos. Parabéns pra turma do Armazém que trabalha pesado, né? Isso mesmo. E aproveita e segue o Vaqueira. Arroba a Menciza Vaqueira. Chama na bota. Vai, chama na bota. Desirê fala. Um cheiro. Vamos lá no Arroba TV Tambal.